Em 2020, a revista francesa e muito renomada de futebol, a France Football, responsável pela premiação Bola de Ouro, elegeu o melhor time de todos os tempos. E olha aí na tela como ele é sensacional. E eu pensei, imagina esse time no DLS. E é isso que eu fiz. E é isso que eu fiz. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.